Além de piso laminado, tem que colocar uma cortina, uma persiana pra completar a decoração da sua casa. E aqui na Espaço Decor tem uma variedade imensa. Gente, a linha é completa. Vertical, horizontal, plissada, celular, rolo, romana, cortina de teto, motorizada, tudo na Espaço Decor com os melhores preços de Porto Alegre. Eu quero saber de preço então, vamos lá. Cortina plissada a partir de R$ 109,00 o metro quadrado. Gente, vira Porto Alegre do avesso, não acha nada nem parecido. Que mais? Cortina rolou tela solar a partir de R$ 139,00 o metro quadrado. É muito barato, paga tudo em até sete vezes. E são bonitas, hein? São bonitas. Tem mais preço? Cortina romana que é campeã de vendas. No tecido também tela solar a partir de R$ 159,00 o metro quadrado. Uma cortina que no mercado está R$ 220,00. Aqui é R$ 159,00, paga em sete vezes. Ah, maravilhoso. É pra arrebentar. Comprou a cortina, a persiana aproveita e compra o piso também. Compre o piso, exatamente. Vintage Floor, seis cores à pronta entrega, textura de madeira, sistema clique de encaixe. A partir de R$ 59,90 o metro quadrado colocado com os acessórios originais. E o Fibra Piso? E o Fibra Piso é campeão. Onze cores à pronta entrega. Dez anos de garantia residencial. Cinco comercial leve a partir de R$ 49,90. Um metro quadrado colocado com os acessórios originais. Paga tudo em sete vezes. Ganha uma tonelada de brinde. É isso mesmo, tem um monte de brindes pra você. Tem que vir até a loja conferir aqui na João Vale, Gui. 706, bem pertinho do Shopping Guatemi. Telefone é 3029-8470. É espaço e decorre. Vem pra cá. Corre, vem.